Luto no humor. Morre o humorista e ator Batoré, aos 61 anos de idade. É isso aí, notícia urgente e lamentável para todos os fãs de humor e comédia do país. Um dos personagens mais populares do humor brasileiro, deu seu último adeus nesta segunda-feira, dia 10 de janeiro. Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré, morreu hoje em São Paulo. Batoré viveu o auge da sua carreira nos anos 90 e 2000, no programa Praça é Nossa, ao lado do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, com quem fez as pazes após um período de desentendimento. Foi sem dúvida um dos humoristas mais importantes e marcantes do programa do SBT. Além disso, o ator fez o papel do delegado Queiroz na novela Velho Chico da Rede Globo, para a surpresa do telespectador acostumado a vê-lo no canal do Silvio Santos. Mas ele foi muito bem no papel, por sinal. Ivanildo nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, e se mudou para São Paulo ainda criança. Antes de se tornar ator, jogou futebol nas categorias de base em times paulistas. Batoré também foi vereador de Mauá, na Grande São Paulo, por dois mandatos pelo PP. O ator e humorista morreu na unidade de pronto atendimento UPA, de Pirituba, zona norte da capital, aos 61 anos de idade. Nossos sentimentos à família e amigos dessa grande lenda da TV brasileira, que deixou seu personagem eternizado na história da televisão, e que Deus o tenha em sua morada. E que Deus o tenha em sua morada.